Qual a importância de um currículo no processo de aplicação do Green Card americano para o EB1 e para o EB2-NEW? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e Green Card Resume Expert, tá? Então, eu já venho dando suporte para resumês há quase um ano. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês um pouquinho a diferença entre o currículo de mercado e o currículo imigratório, tá? Porque é bem diferente, tem muita gente que quando manda o currículo acha que tem que colocar todas as informações que colocariam no currículo de mercado e não é bem assim, porque esse currículo é um currículo imigratório, ele não é um currículo para encontrar emprego, ele é um currículo para mostrar para o oficial de imigração dos Estados Unidos o quanto bom você é, interesse nacional, tá? Porque o EB2-NEW é isso, né? Então é um National Interest Waiver, você tem que provar para o mercado, você tem que provar para o governo dos Estados Unidos que você é de interesse nacional, que o que você faz, a sua experiência, vai adicionar valor no mercado deles, né? Vai prosperar, vai ajudar outras pessoas ou vai trazer mais negócios ou vai fazer mais dinheiro, você vai pagar imposto, você vai contratar pessoas que vão pagar impostos. Então você tem que provar que o seu perfil vai adicionar valor no mercado, tá? E não é adicionando as informações que você coloca no currículo de mercado que vai dar certo. É um currículo muito diferente, tá? Esse currículo, ele tem que ter provas. Então tudo que você coloca nesse documento tem que ter provas. E tudo que você coloca nesse documento tem que ser verdade. Então não pode mentir no currículo. Nunca, tá? Nunca. Esse currículo, ele tem que ser impecável e ele tem que bater exatamente com o LinkedIn. Porque o oficial de imigração, ele pode sim olhar o seu LinkedIn para ver se o que você está falando naquele currículo é real. Porque o LinkedIn é uma prova social. Então o LinkedIn, tem muita gente que não coloca coisas no LinkedIn porque tem vergonha ou não mente no LinkedIn e mente no currículo e aí manda currículo para a empresa, né? Ou para o Departamento de Imigração dos Estados Unidos e não bate com o LinkedIn. Isso está muito errado. Não pode nunca ter nenhum tipo de discrepância entre os documentos, tá? Currículo imigratório, você tem que ter noção de que as informações que estão lá, tá? Elas têm que bater com todos os documentos que você vai mandar na sua petição. Então imagina que esse documento, né? Que esse resumé é como se fosse um guia. Pronto. É como se fosse um guia do Immigration Officer para provar, para bater com todo o documento que você está mandando lá. Entendeu? Então tudo tem que estar exatamente igual. Datas, meses, cargos. Então essa é a grande diferença entre um currículo de mercado e um currículo imigratório. E essa é a importância do currículo imigratório. Porque o currículo imigratório, ele vai ser o seu guia. E você, além de comprovar que tudo aquilo está correto, que toda a informação que está lá, ser verídica, bater exatamente com as datas e todos os documentos que você vai mandar para a imigração, você tem que se vender. Você tem que mostrar que você vai adicionar valor no mercado dos Estados Unidos. Então é um currículo muito específico, é um currículo que dá trabalho de fazer e que pode sim definir a sua vida, né? Definir se você vai conseguir aí o seu green card americano ou não. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida sobre o green card resume, é só mandar aqui que eu tenho muito orgulho de estar respondendo para vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.